Os maiores estudiosos de marketing já comprovaram que atualmente, se o negócio não está na internet, ele não existe. Olá, bem-vindo ao canal da Gilles. Esse foi mais um aí que encontramos para irmos além da contabilidade e te entregar os melhores conteúdos sobre empreendedorismo e contabilidade, de forma simples e prática. Tem muito conteúdo legal vindo por aí e eu sei que você não quer perder nada. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e não esquece de deixar o like nesse vídeo. De acordo com a pesquisa feita em parceria pela HubSpot e WeAreSocial, mais de 139 milhões de pessoas têm acesso à internet no Brasil. E desse total, 85% fazem isso todos os dias. Ou seja, a exposição do consumidor à comunicação das marcas na internet é bastante considerável. Sabendo disso, me responde uma coisa. Como está a presença da sua empresa nas mídias sociais? Divulgar uma empresa em mídias digitais já se tornou praticamente obrigatório para todos os negócios modernos. Principalmente aqueles que atuam de modo digital. Pensando em agregar valor para a sua jornada empreendedora, preparamos esse vídeo com algumas dicas. Para otimizar o seu uso dessas poderosas ferramentas de divulgação, que são as mídias sociais. O primeiro passo para divulgar a sua empresa é a base do sucesso. O planejamento estratégico. Sem uma definição prévia da estratégia, prioridades e caminhos a serem percorridos, o risco é dar um tiro no escuro. Dessa forma, é importante ter um planejamento e definir pontos fundamentais para a ação de divulgação. Que são público-alvo, persona e tom de voz. Calma, é muito mais fácil do que parece. O seu público-alvo é com quem você vai falar. Para quem a sua proposta vai ser direcionada. Até para que toda a proposta possa ser pensada para o perfil do consumidor. Assim, variáveis como sexo, idade, posição geográfica, hábitos e entre outras, devem ser levadas em consideração no planejamento. Sabendo quem é seu público, você precisa saber quem é o seu cliente. Ou seja, a sua persona. A persona é uma descrição que resume o seu melhor cliente. Os comportamentos dele, os desejos e principais características. Agora, está na hora de definir como você vai falar com ele. Ou seja, o seu tom de voz. É preciso ser atrativo nas suas ações. De modo que quem vai ver, se sinta envolvido e engajado. Para isso, adaptar o tom de voz e o tipo de abordagem será indispensável. Por exemplo, uma persona mais jovem necessita de um tom de voz mais leve, mais moderno. Já uma persona mais velha, talvez precise de algo mais sério. Agora, em quais mídias aparecer? Hoje, com diferentes mídias sociais à disposição do usuário, é preciso também segmentar as ações de divulgação em cada uma delas. Isso porque, a depender da mídia, o público há diferentes interesses também, assim como o formato dos anúncios. Logo, é preciso definir quais mídias são mais condizentes com a sua empresa e com o seu público. Depois de criar uma estratégia, é importante definir a frequência da sua presença, através de um cronograma de publicações. Oferecendo conteúdo relevante em momentos estratégicos e em volume moderado. Tudo isso baseado no perfil do público-alvo da sua empresa. Depois que você já se planejou, invista no marketing de conteúdo. A partir da produção de conteúdos relevantes, alinhados com as dores dos seus clientes e disponibilizados nos canais certos, é possível atingir um número grande de pessoas, gerando um retorno bastante positivo. A grande vantagem do marketing de conteúdo é a possibilidade de conduzir o seu consumidor durante toda a jornada de decisão. Desde o momento que ele conhece o negócio, até o momento que ele decide fazer a compra. E falando em momentos de compra, não podemos esquecer dos anúncios patrocinados. Onde você pode utilizar diversas ferramentas para anunciar para o seu público certo, na hora certa. Por fim, além dos pontos citados anteriormente, divulgar uma empresa nas mídias sociais também depende de uma avaliação de resultados. Então, elabore um relatório de performance. A maioria das mídias sociais já disponibiliza ferramentas para monitoramento de ações, como estatísticas de alcance e envolvimento e outros dados importantes. Eles ajudam a empresa a entender melhor o desempenho e retorno das ações. Então, gostou de aprender mais sobre como divulgar a sua empresa em mídias digitais? Continue acompanhando os nossos vídeos. Aqui nós vamos além da contabilidade. E se esse conteúdo te ajudou e você acha que pode ser útil para outras pessoas, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais.